Atenção, a GAL! É sensacional! Vejam bem, Carlos Reutemann! Carlos Reutemann da Argentina! Assume a liderança do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1! Ah, eu gostei! Tentando ganhar mais uma posição, brigando com Nick Lauda! Jean-Pierre Jarrie é o primeiro, o segundo José Carlos Patti! Vejam, Emerson! É aquele biquinho, é só para enervar! Cleir Regazzoni é o terceiro, Reutemann é o quarto! Emerson procurando brigar pela quinta posição! Aí está o Emerson, vai ultrapassar! Aí está! Quinto lugar para Emerson Fittipaldi! Vamos acompanhar o brasileiro que vai conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1! Aí vem, José Carlos Patti descendo a reta! E logo atrás dele, Emerson Fittipaldi saindo da curva 2! E já Moco entrando na 3! É Moco agora fazendo a 3 e partindo para a 4! Esta é a curva 4! Aí vai, José Carlos passa em quarta velocidade a 210! Saindo da 4! O Emerson Fittipaldi, Fórmula 1! Já subindo, José Carlos Patti em direção à reta dos botes! Vamos aguardar a panterada! Vai completar a volta de número 40! Vai terminar o grande prêmio! Lenços e mais lenços! Comemorando a vitória de Patti! Atenção! Aí está a bandeirada e Patti venceu! Vai, José Carlos Patti! Em segundo, Emerson Fittipaldi! Em terceiro, Joken Mas! Tô contente que a vitória tenha sido aqui no Brasil! Te ofereço a todo o público brasileiro! Obrigado a todos pela torcida! Obrigado, Grama! Se é a patrocinadora, sem ela não seria possível!